Retornando ao item 25, é o processo 48.500.667.2011.69. Recurso administrativo interposto por empresas de energias a povo ou a reino de distribuição de energia e SA em face do auto de infração 75.2012 SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de atraso no envio de relatórios de informações trimestrais. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Controto de infração 75.2012, mediante o qual a SFF aplicou multa de R$ 111.000,00 aproximadamente, em virtude do descumprimento do prazo de envio de RITs, a energias interposto em recurso, o qual não exigiu modificação em giz de reconsideração ao relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores, é que o envio posterior do RIT não descaracteriza a infração. A infração está no atraso que se verificou, o atraso é de 133 dias, e não há espaço para conversão em advertência, dado que o prazo elástico correspondente ao atraso de 133 dias. Mas em relação à dosimetria, eu estou aplicando um precedente, despacho 2388, de relatório do Dr. Edivaldo, em que, no caso idêntico, a gente reduziu a dosimetria de 0,04 para 0,01 aproximadamente. Isso, no caso concreto, faz com que a multa seja reduzida de R$ 111.959,00 para R$ 18.027,00. Faça o dispositivo. Dispor, se considerando que considera o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pleno em regiça contra o alto de infração 75 de 2012, e dá-lhe provimento parcial a fim de reduzir o valor da multa para R$ 18.027,99. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a direita decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela energia contra o alto de infração 75 de 2012 da SFF, reduzindo a multa para R$ 18.000,00 aproximadamente. Próximo item.